Segura, Berenice, nós vamos bater. Ele vive no limite da morte, ele ama dirigir moto, gente. Seria ele um personagem dos clipes da Lana Del Rey? Talvez sim, talvez não, não mesmo. Esqueça tudo isso que eu te falei e conheçam agora o inventor das provas mais difíceis do curso. Talvez ele dê algum tutorial pra galera que faz... Ixi, tô enrolado. Ele inventou o Enem e a prova da medicina da USP. Nada mais nada menos que o Andrew André. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Tá, vamos começar então. Vamos tentar desmistificar essa história de que tuas provas são as mais difíceis. Tuas provas são as mais difíceis? De forma alguma. As provas são trabalhosas. Tá aí a Ana Martins, vai explicar depois aí, talvez ela possa até me defender. São provas trabalhosas, provas que exigem que o aluno fique pelo menos uma hora e meia na sala. Porque o dia de prova a gente tem que aprender com a prova também e principalmente o trabalho de revisão depois de prova faz com que o aluno aprenda de fato. Eu considero a prova... Eu sempre tirei nota máxima nas provas que eu elaborei, né? Então, tá tranquilo. Se preparem. Tá trazendo alguma novidade pra gente esse ano? Pra gente não, pra eles, né? Muitas novidades. Você quer novidade... Tem várias disciplinas, né? Você quer nota teoria? De um modo geral, assim, o que você... Eu acho que na disciplina de teoria do jornalismo, que é no segundo ano, não é pra vocês, mas aguardem. A gente tá trazendo uma novidade. O curso tá criando agora um núcleo de direitos humanos. Que legal. Isso vai ser uma novidade. Não sei se eu podia contar, professora Zaclis, mas tô contando. O curso tá criando agora esse ano um núcleo de direitos humanos, no qual a gente vai discutir uma série de fatores, especialmente em relação à questão de gênero, né? A questão étnica. E dentro da disciplina de teoria do jornalismo, a gente vai fazer a produção. Eles fazem um artigo científico pela primeira vez no curso dentro dessa disciplina. Em conjunto com a professora Eliane Basília, a gente vai fazer artigos que sejam voltados a essa temática. Pra discutir o papel da mídia e especial do jornalismo na construção e no fomento de estereótipos, né? Por quê? Porque no final das contas, a gente olha... Eu pensei assim, queria que você me perguntasse isso no começo, né? Mas você que tá editando a entrevista, claro. Mas assim, por que o jornalismo é importante? E por que é importante se refletir a respeito desse negócio chamado jornalismo, né? Tá, então faz de conta que eu te perguntei. Isso. Então, quer perguntar assim, pra ficar bem bonitinho? Tá. Não, eu esqueci a pergunta. Vai, fala. É. Estou respondendo você, Davi. O jornalismo, ele é importante por quê? Porque a gente vive num mundo amplamente digital. As pessoas diferentes, elas convivem entre si cada vez mais. E é impressionante o quanto há intolerância. A gente tem um discurso muito, muito forte de que a internet vai fazer com que a gente se torne pessoas melhores, de que a gente vai ter mais... Respeitar a diferença, respeitar a alteridade. E no final das contas, esse encurtamento das distâncias físicas que a gente tem, que a gente consegue conversar com pessoas de qualquer parte do mundo, só mostrou o quanto a gente é distante culturalmente, né? Então, acho que a criação desse núcleo de direitos humanos, por exemplo, vai ser muito legal por conta disso, né? Por conta da gente tentar mostrar, assim, o quanto o jornalismo é importante, né? A gente tem que ter muito claro, vocês que estão entrando agora no primeiro ano, isso, o mundo precisa muito de jornalistas, ok? Se o jornalismo, ele é feito, se ele é mal feito, né? Existem vários jornalismos, se ele é mal feito, acreditem, o mundo precisa mais do que nunca de jornalistas. E eu espero que vocês ajudem a melhorar o mundo. Qual que é a relação do jornalismo com a esfera pública? Nossa, que pergunta culta, não foi o que eu fiz, não. Ela saiu dali. Quer cancelar? Quer cancelar? Não, não foi. O jornalismo, no final das contas, ele faz uma ponte, né? Entre o poder público, entre o Estado, as decisões do Estado. O professor Vitiu, que lá trabalha na disciplina de democracia e sei lá mais o que, eu não lembro o nome. É um nome grande. Então, o jornalismo, no final das contas, ele faz uma ponte. Jornalismo, ética e democracia. Então, o jornalismo, no final das contas, ele faz uma ponte entre a dona Maria, lá do Chaxim, né? E o Estado. De modo que a dona Maria, lá do Chaxim, e todos nós, de modo que possamos compreender o mundo, né? Dar significado ao mundo e viver melhor, né? Então, essa é a grande função do jornalismo e por isso que o jornalismo quase sempre deve trabalhar com quem é marginal, com quem está à margem do sistema, né? A gente tem um desafio muito grande no jornalismo, cada vez mais, de dar voz a essas pessoas que não têm espaço privilegiado na mídia, né? E dentro dessa noção de esfera pública, acho que esse é o papel central do jornalismo. Tá, vamos lá. Andrew André, você pode falar, ou professor ou o próprio Andrew, em três palavras. Andrew André, professor e pessoa, porque uma coisa está misturada com a outra. Jornalismo, central, pesquisa em jornalismo, o que o jornalismo significa para a gente e o quanto ele é capaz de modificar nossas vidas, sacaneando agora o Paranaclube, né? Sou o único aqui, provavelmente, né? Mas isso é um fato raro também, é coisa nobre. E um terceiro ponto, eu acho que muito grande, assim, que faz parte da minha pessoa e, sei lá, é a exigência, né? Eu acho que eu, ele brincou no começo da apresentação, dizendo assim, que eu exijo demais nas provas e tal, mas eu acredito que isso seja um modo de respeitá-los, né? E não o contrário. Então, se, professor, vocês vão ver, eu vou apertar, apertar, mas chega lá no final e eu falo, ah, tá, você aprendeu, né? Então, acho que é um processo, acho que quando eu exijo de vocês, eu cobro de vocês e demonstro a limitação de cada um de vocês e por aí vai. Eu sei que o tempo está... Gente, não tenham medo dele, tá? E não tenham medo de artigos, porque tem muito aluno que tem medo de escrever. Eu. Tipo a Davi. Tipo eu. Tem muita gente que tem medo de conversar, sei lá, talvez, se procurar. Os professores são bem acessíveis. Isso a gente não pode negar. Procurar para falar sobre qualquer tipo de coisa, é só procurar o Andrew, procurar... Asaclis? Asaclis, principalmente. Mas isso aí, acabou, né? Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.